Volta pra lá, Luana! Volta com tudo, garota! Júlia foi eliminada. Vão ter que me aturar! É só maromba aqui, ó! Tô no game! Quem decide é o público. Porque ninguém decide nada, não. Você vai ver tudo o que tá rolando na sede. A peãozada segue em frente. É o mesmo assunto, muda, mostra coisa nova. Vem curtir comigo! A Fazenda, tudo a ver. Este programa é patrocinado por Spirit, por um verão que nunca acaba.